A empresa Aegea, nova concessionária de abastecimento de água de Governador Valadares, deu início às ações na cidade. A empresa traçou um plano de 100 dias para melhorar o serviço no município. E a reportagem está aqui, pode balançar. A empresa responsável pelo abastecimento de água em Governador Valadares agora é a Aegea. Ainda em período de transição, a concessionária tem vários problemas para resolver. O principal é a falta constante de água em boa parte da cidade. O gerente de operações da nova autarquia explicou que os trabalhos para acabar com a situação começaram. Na semana passada, a gente já começou essas ações passando pela limpeza preventiva de um dos decantadores aqui da ETA. Essa ação acabou causando um pouco de impacto no abastecimento, mas hoje já está completamente normalizado. O que a gente está tendo em alguns pontos e alguns bairros periféricos são problemas pontuais. Então por isso que a gente reforça a importância da população entrar em contato com a concessionária para a gente mandar técnicos e verificar o que está acontecendo, o que está causando esses desabastecimentos pontuais. A concessionária ainda informou sobre outros serviços previstos no plano de 100 dias. Além disso também, a gente está fazendo ações de verificação de pressão, de levantamento em campos. Então são várias ações que a gente pretende trazer e já ter um impacto significativo nesses 100 primeiros dias da concessão. Com relação à execução dos serviços em campo de manutenção de rede, a gente está com o foco de tentar, no máximo, em até 72 horas, conseguir fazer, além da recomposição do material que é retirado da vala, fazer a recomposição asfáltica para trazer o mínimo de impacto para a população. Quem precisar de entrar em contato com a empresa, o número não é mais o 115, como explica o gerente. Hoje a gente tem o 0800-321-3001. Esse número serve tanto para ligações quanto para o WhatsApp. Então você pode mandar uma mensagem que os atendentes vão entrar em contato e responder as demandas da população. Então a gente reforça, sempre que tiver algum caso de vazamento, algum problema de esgoto, uma solicitação de um serviço, uma ligação nova, entrar em contato com o nosso canal de atendimento. É importante deixar aí, viu, Panterinha, o contato, o pessoal sempre pergunta, ah, o 115 não está funcionando, é uma outra empresa agora, né? É, Águas de Valadares, 0800-321-3001. Um representante aí disse que esse número, por ele, a população, o usuário, né? O contribuinte, aquele que tem o contrato de prestação de serviço de água e esgoto, fornecimento de água e tratamento de esgoto, né? 0800-321-3001, diz que serve também para o WhatsApp. Como eu recebo vídeos e coisas de pessoas reclamando de falta d'água em diversos bairros, né? Diversos bairros, que esse problema de esgoto... Turmalina mesmo, hoje já recebi uma mensagem lá, né? De um pastor da igreja de Turmalina. Ajuda a resolver, Nico. Então, pessoal da EG, aí, primeiro, obrigado, né? Por falar e colocar o rosto, né? Estar disponível para conversar com a comunidade. Ademais, né? É acelerar esse fluxo, né? Porque ninguém aguenta ficar sem água num calor desse. Delicórdia.